Estão a ver a data dos dias de hoje? Tira-te as pés de cima da passeleira, faz favor! Obrigada! Olha o meu carro! Olha o meu carro! Olha o meu carro! Eu venho que roubava estes carros ao meu limão! Olha o meu carro! Espera! Está muito giro para o Zé Filho do Garachique! Muito giro uma casa aqui antiga! Mas vai nada a ver! É a colinha da antiga mãe! Olha para trar ideias! Para trar ideias! Oh isto não com mais de caos! Oh canabra! É trigo! Truncos de trigo com batatas! Isto não com mais de caos! Olha o ferro! E olha! A colher já ganhou caranche! Olha a panelinha pequeninha, tão giro! Olha o passe-vite! Olha o ferro! Aquilo é como? Metia no meio das brasas e depois... E a balança! Não, mas eu conhecia um ferro que era de meter brasas dentro do ferro! Isto é acelera! Como a minha mãe usou... A minha mãe chegou a ter de desferros e meter a brasas dentro! Olha! Onde é que está a genebra? A genebra! A genebra! Olha o fogo! Olha o fogo! É! Não está o fogo! Mãe! Este é o magnésio de dizer é igual ao da avó! Ah é! A máquina não é igual à avó! É igual à da tua avó! Olha o que é isso! Olha! 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 Olha o perro do bebe! Mas este é um menino dos dois não é? Está aqui a cruzei! Está aqui a cruzei! Obrigado. Vem da José da Capela. Feliz dia. Catarina, vás-lhe parar ao Youtube? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que vás parar ao Youtube. Não é a primeira vez. É a primeira vez que vás parar ao Youtube. Vá. No meu canadro. É a primeira vez que vás para o Youtube do Youtube. É a primeira vez que vás. Eu quero dar um video. Olha, comeram a cabeça ao padre, o padre não tem cabeça. Mas eu já tinha sugerido, já não tinha sugerido aqui a ver. Então trabalhando. Eu já tinha sugerido. Eu já tinha sugerido. Eu já tinha sugerido. Eu já tinha sugerido. Eu já tinha sugerido aqui. Eu já tinha sugerido. 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 O que é isso? Quem? Não sei quem é. Quem é? Quem é? Ah, não conheço. Quem é? 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 Brincadeiro. Eu já fiz a minha minha vida. Eu já fiz a minha vida. Eu já fiz a minha vida.